Eu nunca tive nada com o João na tarde Nós só nos encontramos pra passear no parque Ela me falou dos seus dias de glória E do que não está escrito lá nos livros de história Ficava excitada quando pegava na lança Do beijo de Deus na rainha da França Agora todos pensam que fui eu que acreder Eu não sou piromaníaco, eu juro, eu não sei Ontem eu venha aqui, sei que eu não tenho um ar e vim Pra passear no parque, ela me falou E andava ouvindo vozes e que pra conseguir dormir Sempre tomava algumas doses Ei vida nacional, iludindo aquela menina Prometendo a todo custo transformar em heroína Agora eu tô entregue a mim mesmo e a vocês Todos querem que eu confesse, mas eu não sei o quê Ontem eu venha aqui, sei que eu não tenho um ar e vim Mas eu não tenho um ar e vim Ontem eu venha aqui, sei que eu não tenho um ar e vim Que eu não tenho um ar e vim Eu não tenho um ar e vim Que eu não tenho um ar e vim Obrigado! Obrigado! Eu não matei jogo nada aqui Eu não matei jogo nada aqui Sei que eu não tenho margem Mas eu... Eu não matei jogo nada aqui Sei que eu não tenho margem Mas eu... Eu não matei jogo nada aqui Odei, eu nem a vi Sei que eu não tenho um alívio Mas eu não matei Joana Dark Odei, eu nem a vi Sei que eu não matei Joana Dark Odei, eu nem a vi Sei que eu não tenho um alívio Mas eu não matei Eu não matei Joana Dark Obrigado, Morro Alegre Odei, eu nem a vi 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 O dizer eu não devo voltar a Deus O dizer eu nem ouvir Vou dizer eu não devo voltar a Deus Ele não devo voltar a Deus O dizer eu nem ouvir Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mas eu Ontem eu mereci Mas eu Não matei 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 Aplausos 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 Obrigado.